Muito bom dia, muito bom dia para quem está no Brasil, boa tarde para outros locais do mundo. E agora eu só queria confirmar, quero saber se o pessoal da OMSA está aí. Abana, Abana, Abana. Quero saber onde está o pessoal do Cinema Cego, Cinema Cego. Sludge. Welcome Membership, pessoal da Welcome Membership. Está aí o pessoal da Welcome Membership, é tão importante para mim, sei que é importante para vocês também, que eu preparei esse discurso. Então, eu começo o meu discurso dizendo que não é o crítico ou o comentarista que importa, nem o espectador que assiste da arquibancada. Os vencedores, por opção, são aqueles que arriscam a sua própria pele na arena da vida. Independentemente de serem filhos de pais ricos ou pais pobres, aqueles que enfrentam um lado difícil das situações e não aceitam o mito do empreendedor. Aquele que domina o poder do subconsciente e não tem medo de trabalhar no seu próprio sonho grande. Para começar uma startup enxuta e levá-la de zero a um, é preciso ter a coragem de ser imperfeito, dispor a sua ousadia, fazer o bem, se divertir e ganhar dinheiro e vencer o seu maior inimigo, o seu ego. Porque haverão dias onde as coisas não serão nada easy para ganhar o suado smart money do seu investidor anjo. Mas agora, cada um de vocês aqui faz parte de uma super história e nesse programa vocês irão desenvolver a sua inteligência emocional, o seu trabalho focado, irão adquirir ferramentas de titãs e hábitos atômicos. Vocês irão desvendar o código da cultura, usar técnicas de growth hacking para dar tração aos seus negócios e fazer a gestão do amanhã com maestria. Amigos, aqui na arena da vida eu não posso prometer sucesso, mas eu prometo que se fracassarem farão agindo excepcionalmente. De modo que os seus lugares não serão junto aquelas frias almas tímidas que nunca tentaram e não conhecem nem vitória e nem derrota. Ninguém ergue estavas para críticos, ninguém escreve uma biografia para os haters, não são os medrosos que constroem a história. O mundo pertence aos vulneráveis e consequentemente corajosos, aos que botam a cara, aos que se mostram, aos loucos, aos desajustados que desafiam o status quo. E nós, aqui no ResumoCast, chamamos de empreendedores. Então, empreendedores, pensem simples e executem nesse programa aqui a sutil arte de empreender no Brasil. Senhoras e senhores, tirem os seus microfones do mundo, por favor, e se preparem porque eu declaro a partir de agora o start do Idealab 2020. Pedr止gem! Estiquem! 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 Obrigado.